Os nossos olhos estão abertos para crer Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus E Ele virá Os nossos olhos estão abertos para ver Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus E Ele virá Ele é aquele que venceu a morte Ele é aquele que ressuscitou Ele é aquele que pelo falto do joelho se dobrará Ele é Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus E Ele virá E Ele virá Os nossos olhos Os nossos olhos estão abertos para ver o próprio Jesus E Ele virá 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 Vem Jesus, nós te adoramos E nós te adoramos Na beleza da sua santidade Te adoramos E nós o adoramos Na beleza da sua santidade Mais uma vez, nós o adoramos E nós o adoramos Na beleza da sua santidade Glória a Deus Outros para vê-lo Face a face Ele é Ele é aquele que venceu a morte Ele é aquele que ressuscitou Ele é aquele pelo qual Todo joelho se dobrará Ele é Ele é a porta para a vida eterna Ele é aquele que há de mim Ele é aquele pelo qual Todo joelho se dobrará